Música Olha só, que bolaço, que bolaço toma goleiro caçula Goleiro caçula, olha só Olha só, que bolaço, que bolaço, que bolaço Ela foi lá no alto comigo Vai, não subiu na cara! 3 gols, 3 golaços Headshab Saia, que bolaço, que bolaço Não, consegue Basta um gol Basta um gol Basta um gol Basta um gol Vai Gol 4 Agora o próximo gol Olha ele Eu vou te pegar nesse jogo Basta um gol Basta um gol Acaba o jogo Isso é chato Voltamos Vamos pegar um longe Eu tenho um olho mais duro do que todo mundo Vamos lá 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 Sai, caçulas não pode marcar ele Caçulas não pode marcar ele Caçulas não pode marcar ele 3 minutos 5 minutos 5 minutos Seu goreiro é caçula 3 a 0 Seu golaço 1 a 0 2 a 0 2 a 0 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16